O colegiado da sexta turma invalidou provas e determinou o trancamento de ação penal contra réu que foi alvo de busca pessoal e veicular apenas com base em antecedente por tráfico de drogas. Para os ministros, esse fato isolado, sem outros indícios concretos de que no momento específico o acusado transportasse entorpecentes, não é suficiente para autorizar a ação policial. O caso aconteceu em um município de São Paulo, quando policiais que realizavam patrulhamento de rotina viram réu empurrando um veículo tentando fazê-lo funcionar. Sobre o pretexto de que ele tinha envolvimento anterior com tráfico de drogas, decidiram fazer uma revista pessoal e encontraram no interior do veículo porções de cocaína, o que motivou a prisão em flagrante. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou habeas corpus com base na tese de que o antecedente criminal do réu bastaria para configurar a justa causa da abordagem policial. No STJ, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que o fato de estar empurrando um veículo com problemas mecânicos não poderia ser considerado indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do carro. Schietti considerou que os objetos ilícitos encontrados durante a revista não podem ser utilizados para convalidar a ilegalidade prévia, porque seria necessário que a fundada suspeita fosse a ferida com base nas informações disponíveis antes da diligência. De acordo com o relator, o histórico criminal do indivíduo deve ser levado em consideração, mas precisa estar acompanhado de outros indícios objetivos que reforcem a suspeita. Legenda por Sônia Ruberti